E aí minha gente, tudo bem com vocês? Produtos que eu mais usei no mês de outubro. Este vídeo não é um de favoritos, mas sim a ideia é contar pra vocês o que eu mais usei e por que eu mais usei neste mês. Te peço o seu like, ele é muito importante e também me conheceu agora. Fique pro canal, se inscreva aqui embaixo e daqui a pouquinho quero que você me conte aqui nos comentários o que você mais usou em outubro. Quero muito saber aqui embaixo. Vamos iniciar por shampoo e condicionador. E foram três duplas antigas de casa. A primeira dupla que é assim, eu acho que é mais antiga? Eu acho que sim. Detoxa de enxurras. Nessa época quente, outubro, novembro, dezembro, janeiro, eu abuso dessa dupla. Por quê? Limpa muito bem, o cabelo fica refrescante. Porque ela tem uma ação de menta que eu sou assim, louca, apaixonada. E como nessa época também eu transpiro muito aqui na parte da nuca e tal. Então assim, vai passando os dias, vai me dando uma agonia, vai me dando assim um nervoso. E gente, quando você usa isso aqui, é uma limpeza tão boa, tão gostosa e tão refrescante. Ainda mais quando você usa o shampoo e logo depois o cozinador. Porque ele pode ser aplicado no couro cabeludo. Aí você vai lá e dá aquele enxague com água fria. Porque nessa época é banho frio. Não tem como, gente. Tá tomando banho quente é porque você mora num lugar frio. Aqui no Brasil tá fazendo calor. O cabelo parece que você ligou um ventilador na sua cabeça. E assim, acalma, sabe? Deixa assim, relaxada. Eu adoro. Mas a coisa aqui não é apenas essa. Porque é o seguinte. Eu recebi algumas mensagens de pessoas que não estão encontrando o cozinador. Então, gente. Sobre estar em cozinador ou não, eu não sei dizer se tá em falta, como que tá. Porque assim, não sei. Eu não tenho nenhum contato com a marca. Zero contato. Então, às vezes pode ser o seguinte. Pelo menos assim, a meu ver, quando eu vou a uma loja que tem Redenchoros. Pode ser de repente supermercado. Pode ser farmácia. Ou então até mesmo cosméticos. Enfim. Sempre essa linha é a que tem menos unidades. Então, pode ser que as pessoas estão comprando mais o cozinador e deixando o shampoo um pouco de lado. Não sei. Não sei. É o que eu tenho visto assim. Mas, realmente, contato com a marca, zero contato. Não sei dizer. Mas uma coisinha aqui que eu posso falar com vocês, que eu também tenho feito, é a seguinte. Eu tenho usado o shampoo na primeira aplicação e outro shampoo na segunda aplicação. Por quê? Em qualquer lavagem minha, eu sempre aplico em mim o shampoo duas vezes. E acho pra mim que isso é, assim, fundamental pra toda cacheada, todo cacheado. A gente usa muito produto, muito creme para pentear, muito óleo. E temos, sim, deixar a nossa raiz bem limpinha. Então, sempre uso duas vezes. Então, eu tenho feito o seguinte. Eu aplico o primeiro shampoo com ele. Removo. Aí, eu vou pro segundo shampoo. Aí, que é o segundo shampoo deste mês, tá? Deste mês foram dois. Eu tenho aqui duas duplinhas. A primeira é a Bad Head Resurrection, que é fantástica, nutritiva, hidratante. O cabelo fica fantástico. Dá pra usar os dois sozinho. Não precisa usar máscara. Isso aqui vai tratar o cabelo e vai, assim, deixar ele sensacional. Fora a fragrância, assim, isso aqui é luxo. É luxo. Acho, assim, necessária pra gente, pro nosso cuidado, pra realmente ter um efeito bacana. Pra mim, depois que eu comecei a usar isso aqui, gente, meu cabelo, assim, só foi mudando. Só foi, assim, agradecendo. Essa é a verdade. Aí, o que eu faço muitas vezes? Eu faço o primeiro shampoo com esse aqui. Aí, o segundo shampoo com esse. Porque eu quero ter a refrescância, a limpeza, o tratamento em relação à coceira, à casa. Porque faz isso também. Aí, depois, eu pego e venho com esse daqui, que vai nutrir e hidratar. Tanto esse aqui, que é o Resurrection, quanto também o de abacate da seda. Adoro essa dupla. Pelo que eu fiquei realmente sabendo, eu creio que o Bomba de Nutrição saiu de linha. Supo muito bem isso aqui? Supo. Mas eu tenho, assim, sabe? É porque o Bomba foi aquele primeiro amor, né? Eu queria que, no caso, a seda tivesse trazido pra gente um creme para a pentear do Bomba de Nutrição. Mas, ok, temos aqui essa dupla e também tem um creme para a pentear. Tá bom. Queria o outro. Tá. Passou a reclamação? Passou. Lembrando que eu vou deixar tudo pra você listado aqui, gente, na caixinha da descrição pra vocês. Os nomes com os links das resenhas, tudo certinho, tá? Seguindo agora para a máscara. Então, esse mês foi mais hidratação e nutrição, principalmente. 3CM, pró-datação ativa. Sou apaixonada por essa máscara por culpa de muitas de vocês que me indicaram. Ela é fantástica e quando o negócio é bom, a gente vai assim, ó. A gente fala várias vezes. É a baratinha do amor que, se você não usou, eu te convido a usar. Isso que você encontra em farmácia, encontra em padaria, encontra também aqui, encontra padaria. Não sei onde você mora, mas aqui também há de padaria. Acha em supermercado, acha loja de cosméticos, enfim. Até na mercearia também, você acha, certo? Quem não usou, convida a usar porque ela é a baratinha do amor pra hidratar o cabelo e ficar assim, bem molinho e bem cheiroso. Só que também pra nutrir. E eu tô precisando de fato de nutrição porque eu tô numa fase de cabelos que estão crescendo, cabelos novos. Pra poder trazer mais peso pro meu cabelo. Então, também conhece isso aqui, gente. Fiquei louca com essa máscara de argã da Keraziz. Se você não conheceu, vai lá. Vai no Ela Usa. Eu não sei como é que tá o preço agora. Eu vou olhar, vou colocar aqui pra vocês. Não sei como é que tá o preço agora. Mas agora tem Black Friday. Então, talvez ela entre em promoção. Vai lá, adquire. Essa máscara aqui, quando você usar, você vai ficar assim, Cássia, o que que é essa máscara? Porque eu tô até hoje, a primeira vez que eu usei, eu tô assim, louca com ela. Louca. Não vou dar um detalhe, não. Usa. Usa. Quem já usou, deixa aqui nos comentários o seu depoimento sobre o que que você achou dessa coisa aqui. Eu não vou falar não. Pronto. Vou partir pra próxima. Pensando justamente nessa parte de nutrição, de mais peso, creme para pentear. Então, também conheci, também conheci. E eu tô quase achando que esse aqui é um dos melhores que eu usei da Soul Power, que é o de karité. Vou comprar sim pra vocês, fazer a batalha dele com o de babosa. Porém, como agora já iniciou novembro, então vem Black Friday. Então, eu espero encontrar a Soul Power num precinho um pouco mais em conta, certo? Vou comprar e fazer a batalha pra vocês. Só que esse aqui, gente, já tá assim, ganhando, disparado. Esse mesmo, eu usei ele três ou quatro vezes desde que eu comprei ele. Estou com ele, hoje é segundo dia. E por que que eu gostei dele? Primeiro, por quê? A parte porosa, maciez, cabelo tá aqui, ó. Olha o volume desse cabelo, tá comportado. Mas não apenas por isso. Como eu falei com vocês, são uma fase de cabelos novos, novos. E essa parte da frente, tô com muito cabelo, tá assim, desse tamanho, mais ou menos. Então, tá ficando muito, sabe, meio que um ninho. E essa coisita aqui da Soul Power tá contendo esse cabelo que tá ficando meio que um ninho. Tá deixando assim, sabe, certinho. Então, tá sendo muito bom pra mim. Só que pra potencializar ainda esse cuidado aqui que tô sentindo com esse creme da Soul Power, também usei esse creme aqui da Bad Hat, que é o Curls Rock. Ai, como é que fala isso aqui, gente? Amplifier. É difícil falar esse nome. Porque é o seguinte, esse creme daqui, da Bad Hat, assim como o roxinho, que é o Small Talk, ambos têm uma pegadinha que é de uma gelatina, um gel, bem assim, puxentinho. E tem uma fixação ótima. Só que, pra poder passar no cabelo sozinho, esse aqui eu não sou tão fã assim. E também, como ele é pequeno, eu gosto de usar em pouca quantidade, até mesmo pra poder economizar. Porque não é barato, mas é muito bom. Então, o que eu faço com essa dupla aqui? Essa dupla, tá? Eu finalizo o cabelo normal, somente com Soul Power. Aí depois eu pego, tipo, uns dois pumps, esse aqui, espalho na mão e venho aqui somente nessa área aqui, que é a área que tá complicada. E passo assim por cima. Somente isso. E, gente, eu tô hoje no segundo day after. E reparem como tá a minha raiz. Tá ótima. Tá ótima. Manteve, assim, muito bem. Eu tô realmente buscando cremes que tragam mais peso pra poder conter esse ninho que tá formando aqui na minha cabeça. Vou fazer depois um vídeo, pra quem não assistiu a live, passando certinho, essa minha fala. Porque com o cabelo seco, fica um pouco difícil imaginar. Mas com o cabelo molhado, vocês vão, assim, saber, de fato, sobre o que eu tô falando, tá? Então, quem tem essa raiz um pouco mais fofa também, mais inchada, se juntar isso aqui, você vai falar assim, Cássia, a minha raiz, ela tá comportada. Ela tá mais baixa. Aí, no caso que você tem essa raiz mais fofa toda, o que que você vai fazer? Passa primeiro o creme da Soul Power, finaliza o cabelo, aí depois pega esse aqui e vem só na raizinha, mexa, mexa, passando assim, descendo. Por quê? Vai comportar a sua raiz, tá? Eu posso até, de repente, fazer um vídeo finalizando assim. O que que você acha? Pode ser, de repente, uma opção pra quem tem raiz fofa. Mostrando certinho, um passo a passo pra vocês, usando os dois. Me contem aqui nos comentários, ok? E o último creme aqui de pentear foi o Coline Ativador de Caixa, que também, assim, sou louca com ele. Tá acabando, já tô aqui pensando que vou ter que adquirir outro, porque eu gostei demais desse aqui. Demais mesmo. Cheiro, como o cabelo ficou, ele é ótimo. Gosto bastante dele. Também me traz esse pezinho gostoso, que eu falei com vocês com relação ao da Soul Power. E também associado com esse daqui, faz esse mesmo esquema, e ia deixar a raiz mais quietinha. Nossa, adoro isso aqui. Aí tem mais duas coisinhas aqui, que não são de cabelo. A primeira, é esse hidratante aqui da Natura. Ó como é que tá, gente. Isso aqui eu ganhei no meu aniversário, em setembro. Nossa, ele tem um cheiro tão bom. Esse aqui é o de macadâmia. Cadê? Não, mentira. É, macadâmia. É que eu olhei aqui pra cima, e depois que eu olhei aqui pra baixo. É macadâmia, mas parece que tá assim. Mais intenso a fragrância, sabe? Tá gostoso. E quando você passa, a pele fica muito cheirosa. O único problema pra mim é o seguinte, a minha pele é muito seca aqui do corpo, né? Então, ele sozinho, pra mim, não, assim, hidrata o suficiente. Então, eu misturo um pouquinho dele com o outro que tem aqui em casa, que é um buzenol. Um sem cheiro. Aí, eu consigo chegar no ponto que eu preciso sempre ficar coçando a pele. porque só a natura pra mim não é suficiente pra minha pele, porque coça. Porque não hidrata o suficiente, mas, assim, o cheiro é maravilhoso. E, pra finalizar aqui, tem um perfume. Esse perfume aqui, eu me dei ele de presente. Fazia tempo que eu tava, assim, namorando esse perfume, sabe? Tá, assim, apaixonada, juntando uma grana pra poder comprar. Ainda dividi de várias expressações. Mas, então, não sei se alguém tá aqui conhece, mas isso aqui, gente, Chloé Nomad. Eu vou tirar aqui, porque esse perfume, ele merece estar aqui fora da embalagem. Isso aqui é lindo. Olha isso. Não é barato. É original. Nossa, a fragrância dele, eu adoro muito esse tipo de fragrância. Eu vou até passar aqui, porque daqui a pouquinho eu vou sair de casa. Eu vou pegar aqui no celular, porque eu vou falar com vocês quais são as notas desse perfume. Pra quem depois quiser conhecer, tem geralmente em lojas de shopping. Você dá pra conhecer em loja, eu comprei na Luxy, aqui no Diamond. Tem também na Beauty Box. Vai abrir aqui no Belo Horizonte, uma vez na Web, que também vende perfume importado. Enfim, as notas desse perfume aqui são Saída. Mirabel, Limão, Bergamota e Laranja. Coração, Frésia, Jasmin, Pêssego e Rosa. Fundo, Musgo de Carvalho, Madeira de Embar, não sei pronunciar direito isso aqui. Patchouli, Sândalo e Almisca. Eu gosto muito de fundo um pouquinho mais amadeirado. Eu acho que a Missélie sabe disso. Eu gosto. E esse perfume aqui, você passa a fixação dele mesmo, porque ele é de fato um perfume, não é uma colônia, dura várias horas, várias horas. Então assim, é barato? Não é. Isso aqui é um investimento pra você, assim, é um presente pra você, sentir poderosa. não pode esfregar, porque se esfregar, você tira. Ih, vem um pouquinho aqui. E um pouquinho aqui. Por que que não tem, assim, uma forma de passar cheiro por internet, por televisão, né? Tá aí, ó, uma ideia pro povo poder inventar isso. Ó a zoeira. Eu acho que isso nunca vai existir. É uma forma de você sentir cheiro. Até mesmo porque pode ser que a gente sentiria cheiro que a gente não gostaria. Enfim. Zoeira à parte, é esse vídeo hoje. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Gente, depois que eu faça um vídeo sobre perfumes, eu posso fazer. Eu não sou assim tão boa de descrição, não. Eu posso de repente olhar quais são as notas aqui, como eu fiz agora, né? Explicar um pouquinho mais o que que eu sinto, né? Pra mim. Gente, nossa, eu tô aqui agora exalando na sala, porque eu tô aqui com o chão ligado. Então tá assim, subindo. Nossa, e eu adoro. Eu sou louca. Ele é um perfume forte. Quem for pessoa lá do, da Rinis, da Isda Vida, fica longe, porque ele é forte. Ele é um perfume de noite. Ai, é isso. Gente, beijo pra vocês. Com Deus. Tchau. Tchau.